Olá, boa tarde! Começa agora a segunda edição do Agricultura BR. E hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro. Você vai conferir com a gente nessa edição. Semeadora de soja no estado do Paraná atinge 94% da área destinada ao cultivo. Ainda falando do mercado de grãos, as exportações de café em grãos totalizaram 3 milhões e 120 mil sacas durante o mês de novembro. Bom, tem relatório novo apresentado no estado do Paraná e você vai ver como que as chuvas prejudicaram bastante o trabalho de colheita do trigo. E também vai ver que o PIB do agronegócio teve queda nesse terceiro trimestre de 2015 com ações aqui para o Agricultura BR. Você tem ainda mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo a partir de agora. É o Agricultura BR no ar. Por aqui a gente começa a edição falando sobre o mercado da soja. A gente segue agora para o mercado futuro na Bolsa de Chicago, ver como estão as negociações neste momento. Bom, Chicago que apresentava números positivos durante boa parte da manhã. Nós vamos conferir agora como é que vem os negócios nessa abertura de Agricultura BR. Nós temos aqui as posições lançadas e aqui nós temos posição de janeiro a 8 dólares, 87 centos mais 50 por bushel, uma queda de 0,19%. Todas as posições aqui estão marcadas com 0,19%. Vou pedir para o pessoal voltar para cá porque pela variação percentual comparado com essa variação em valores que está lá, a tela da BMF ali que foi lançada está errada. Vamos pedir atualização para o pessoal lá da Bolsa porque por enquanto esses valores não batem, uma vez que os valores lançados nos contratos são diferentes. Então, eu chamo a sua atenção para a gente acompanhar a movimentação então do dólar. Vamos ver como estão os valores agora. É o que a gente vai ver agora então, R$ 3,84 mais 8 neste momento. A gente observa então uma variação negativa, uma queda de 0,20% para o dólar neste momento aqui no Brasil. Bom, por aqui os destaques são para o mercado da soja, daqui a pouco você vai saber como que opera Chicago. Vamos trazer agora informações a respeito dos fundamentos para esse mercado. E nós temos aqui informações a respeito do que vem acontecendo em relação aos valores também, aos números que são apresentados, os últimos relatórios na Bolsa de Chicago para a soja. Vamos trazer agora os últimos fundamentos apresentados, é o que você acompanha comigo agora no Agricultura BR. E nós temos aqui o primeiro gráfico sendo lançado aqui, nós temos a posição, vamos ver se o pessoal consegue colocar aqui para a gente. Nós temos aqui a Bolsa de Chicago para o mês de novembro, contrato de janeiro de 2016. E você vê o que aconteceu durante o acumulado do mês de novembro, é o contrato de janeiro, desde a abertura até a expiração. E você vê que houve uma variação que foi, começou a R$ 8,79, caiu para R$ 8,67 por bushel. Ele chegou a recuar a R$ 8,58 logo na abertura da segunda quinzena do mês e chega a R$ 8,81 aqui no último dia do mês de novembro, até que ganhou poucos, ganhou 0,26% em 30 dias. Entretanto, esse valor é mais baixo se a gente comparar com o acumulado dos últimos anos. Vamos trazer aqui outros fundamentos que mostram essa situação. Nós temos aqui mês de novembro nos últimos anos, primeiro contrato, sempre comparando dólar por bushel. E nós temos aqui que esse é o menor valor em nove anos para o mês de novembro, para o primeiro contrato aberto até a sua expiração. Aqui o comparativo dos últimos cinco anos é muito claro, mostra uma situação realmente de perdas para a soja nesse primeiro contrato aberto. R$ 8,68 a média no mês de novembro e você vê que 2014 teve R$ 10,32 por bushel, um valor que já não era muito interessante para a posição. Dando sequência aqui às informações, nós trazemos aqui mais um gráfico e aqui mais uma vez mostrando os mesmos valores. Aqui a média de quarto trimestre de 2006 até 2015 é uma média longa e você observa que 2015 também se comparar só ao quarto trimestre. E aí você no final de novembro já tinha um comparativo de dois meses, fica com R$ 8,80 por bushel. É o menor valor em nove anos aqui, você está vendo aqui uma análise de 2006 até 2015. Portanto, uma situação no qual se tem valores realmente pressionados neste ano, principalmente no mês de novembro. Por aqui ainda falando em soja, vamos acompanhar agora números divulgados nessa semana pelo Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná que apontam que a semeadura já está quase concluída no estado paranaense. Até o dia 30, 94% da semeadura já estava concluída. Deste total, cerca de 93% estão em boas condições, 60% em desenvolvimento vegetativo e cerca de 29% em floração. Ainda falando sobre a soja no estado do Paraná, acompanhe então como estão as cotações para a data de hoje. Por aqui os destaques são para a previsão do tempo. E nós vamos trazer os destaques para o estado do Mato Grosso, o maior produtor de soja do Brasil, individualmente o maior produtor de soja do mundo. E por lá as chuvas seguem irregulares e essa irregularidade impede um bom desenvolvimento nas áreas que foram semeadas, ainda há áreas em processo de semeadura e outras que podem até passar por replantio. Quem fala sobre as condições para as próximas semanas, condições climáticas, é a Nadiara Pereira, que está aqui conosco. Nadiara, o estado do Mato Grosso é muito grande, então já se imagina que tenha cenários diferentes nas regiões do estado, mas mesmo assim algumas dessas áreas têm muita irregularidade de chuvas. Como é que fica a previsão? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Realmente, a chuva irregular desses últimos períodos, ela tem favorecido alguns pontos, principalmente do sul e o oeste do estado, mas a situação é mais crítica no norte, partes do nordeste. Nessas áreas, a maior distribuição da chuva ainda não foi suficiente para a recuperação da umidade do solo. Então, nesta área vermelha do mapa, o índice de água disponível no solo ainda está abaixo de 10% em algumas lavouras e por isso que dificulta a semeadura de soja nesta região. E nesta área aqui, mais em rosa do mapa, o índice já está bem mais elevado, até 100% de umidade em algumas áreas. Então, a irregularidade da chuva também causa essa irregularidade da umidade do solo. Algumas áreas estão bem encharcadas e outras ainda muito secas para o plantio. Agora, para os próximos dias, mais uma semana de chuvas irregulares. Os próximos cinco dias terão pancadas de chuva sobre o estado de Mato Grosso, só que as instabilidades são bem menos intensas. Então, são chuvas na forma de pancadas, aquelas pancadas típicas de verão, que ocorrem principalmente no final da tarde, e são pancadas rápidas com baixos volumes acumulados. Então, não é uma chuva agrícola que encharca o solo. Além disso, como a chuva fica mais isolada e curta duração, o calor vai aumentar. Com isso, a umidade do solo também continua baixando sobre o estado de Mato Grosso. No próximo período, a chuva ainda continua de forma generalizada. A partir do dia 7 até o dia 11, a chuva fica um pouco mais homogênea, atinge todo o estado, mas, mais uma vez, baixa o volume de água. A gente observa aqui, variando entre 15 e 30 milímetros na maior parte das regiões. No próximo período, entre 12 e 16 de dezembro, a gente observa ainda chuvas em grande parte, mas, mais uma vez, chuvas de baixos volumes acumulados. Então, pelo menos esta primeira quinzena do mês de dezembro, ainda vai ser marcada por situações de chuvas fortes em alguns pontos e algumas áreas ainda em situação um pouco mais crítica, principalmente norte do estado, ainda com dificuldades por causa da falta de chuvas. Pelo menos, então, esta primeira quinzena com bastante irregularidade da chuva sobre Mato Grosso. Já aproveitando que a gente está falando sobre as áreas produtoras de soja, e para as demais regiões, os produtores também podem esperar irregularidade nas chuvas? Bom, Elayne, a chuva mais intensa continua concentrada no sul e sudeste do país. Por enquanto, no sul, o excesso de água é que tem trazido problemas. A falta de luminosidade, a falta de períodos de sol tem prejudicado algumas lavouras, principalmente por causa da propagação de doenças. E o excesso de chuva também prejudica a entrada nas lavouras e os cuidados, principalmente. Então, os agricultores têm dificuldades para entrar nas lavouras e fazer os cuidados necessários nas lavouras de soja. Por enquanto, as condições de umidade são boas em grande parte do sul, sudeste, partes aqui, principalmente na faixa leste de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás. Nestas áreas não falta umidade, mas por outro lado, o excesso de água prejudica alguns trabalhos no campo. Já sobre a região aqui do oeste, da Bahia, Piauí, Maranhão e também partes do Tocantins, que a gente vai falar daqui a pouquinho, por enquanto, situação bem crítica, não tem previsão de chuva e também a umidade do solo está baixa para o plantio. Agora, para esses próximos dias, chuva forte concentrada ainda no sul, sudeste e partes de Mato Grosso do Sul. Nestas regiões, o volume acumulado também é uma chuva irregular, atingir de forma mais intensa alguns pontos isolados, mas de uma forma geral, o acumulado será alto, variando entre 50 e 70 milímetros nas áreas mais atingidas. Nas demais regiões, metade norte do Brasil, aqui entre Mato Grosso, norte de Goiás, nordeste e norte, aí a chuva é bem irregular, pancadas isoladas e baixos volumes acumulados. E essa é uma distribuição bem típica do fenômeno Uninho. A gente vai ter um mês de dezembro com chuvas acima da média, nesta região aqui da metade sul do Brasil e chuvas ainda bem mal distribuídas sobre o centro e norte do país. Obrigada, Nadiara, pelas informações. Daqui a pouco ela volta com previsão para outras regiões brasileiras. Por aqui você confere cotações de mercado. Legenda Adriana Zanotto E olha, a integração lavoura, pecuária e floresta é uma boa alternativa para os produtores terem uma maior rentabilidade e aproveitamento de área. Você ainda tem dúvidas sobre essa integração? Preste atenção na reportagem de Caile Rodrigues. O componente lavoura é o uso de culturas agrícolas na propriedade rural, seja ela integrada ou não. De acordo com o diretor da Fundação MS, Mato Grosso do Sul tem um histórico agrícola positivo, com 2 milhões e 200 mil hectares de lavoura, com crescimento médio de 10% ao ano. Para tornar a pecuária ainda mais competitiva, muitos produtores do Mato Grosso do Sul vem investindo no componente lavoura. No caso do pecuarista, ele vende uma pecuária normalmente de baixa produtividade. Então, quando ele usa o componente agrícola, além dele diversificar tendo novo componente, ele usa isso como ferramenta para reformar suas pastagens. Então, ele tem uma pecuária melhorada e uma agricultura periódica ou não, periódica a cada 2 anos ou cada 3 anos, que reforma os seus passos. Então, ele mantém a produtividade pecuária altíssima ao longo dos anos e ainda, periodicamente, ele tem uma rentabilidade nova, que é do componente agrícola, ainda sem falar da floresta, que pode ser um terceiro elemento do sistema. O diretor da fundação ainda salienta que algumas regiões do Estado só são produtivas no componente agrícola por conta da integração. A região leste do Mato Grosso do Sul é um exemplo claro disso, onde a produtividade da pecuária tem crescido por conta do uso da agricultura. A agricultura BR volta a trazer os destaques da previsão do tempo e agora para a região do Mato Piba, nova fronteira agrícola do país, Maranhão, Tocantins, Piauí e o Estado da Bahia. Por lá, há muita variação, tem muita irregularidade nas chuvas e isso tem atrapalhado o cultivo de soja, a semeadura da soja em estados como a Bahia, Piauí também, tem prejudicado outras culturas como o cacau e nós vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para essa região, também as condições climáticas de maneira geral. Nadiara Pereira volta aqui ao Agricultura BR. Nadiara, é a nova fronteira agrícola do país, muita gente prestando atenção nela, mas vem sofrendo também os impactos climáticos. Isso mesmo, Fabiano, é uma região que é fortemente atingida por causa desse fenômeno Euninho, que traz chuvas abaixo da média para boa parte do Nordeste e Norte do país. E por causa desse fenômeno, a chuva está atrasada, grande parte principalmente mais ao norte, Piauí, Maranhão e também o Tocantins estão com solo bastante seco e dificuldade para plantar. Por enquanto, as condições de umidade do solo, os índices estão em torno de 10% no interior do Maranhão, Piauí e também norte do Tocantins. Nesses últimos períodos, até choveu forte em alguns pontos da Bahia, principalmente aqui no oeste do estado, extremo sul do Piauí e também sul do Tocantins. Em algumas áreas, já foi suficiente para encharcar o solo, mas é uma chuva bem mal distribuída. E agora, para os próximos períodos, segue essa irregularidade da chuva sobre as principais áreas produtoras. Então, a maior parte do Mato Piba ainda vai ter dificuldade para o plantio da soja, porque, por enquanto, nesses próximos cinco dias, tem previsão para que a chuva se espalhe um pouco sobre esta região, entre Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins. Só que a gente pode observar que, de uma forma geral, é uma chuva de baixo volume acumulado, que ocorre mais na forma de pancadas e também com muito calor. Então, não é uma chuva suficiente para encharcar o solo na maior parte das áreas produtoras. No próximo período, entre 7 e 11 de dezembro, a situação não muda muito. A chuva fica mais concentrada sobre o sul da Bahia, principalmente áreas que fazem divisa com Minas Gerais. Chove de forma isolada no sul do Piauí e também no Tocantins. A maior parte do Maranhão e do Piauí, tempo bastante seco. E até pelo menos o dia 16 de dezembro, a gente observa que teremos uma variação das regiões atingidas pela chuva. Neste período, por exemplo, a chuva se espalha mais, deve atingir todo o estado do Tocantins, Maranhão, grande parte do Piauí, sul e oeste da Bahia, mas ainda é uma chuva de baixo volume acumulado. A gente observa aqui 5 a 15 milímetros, indicando que é uma chuva isolada na forma de pancadas e também de curta duração. Alternada com períodos de sol e muito calor, o que aí deixa ainda a umidade do solo bastante baixa. O que precisa para encharcar o solo são chuvas mais frequentes. Bom, tivemos problemas com as informações que a Nadiara Pereira vinha nos trazendo, trazendo uma pontuação para a região do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, nova fronteira agrícola do país. Daqui a pouco a gente retoma o contato com a Nadiara, que volta a trazer essas informações. Por aqui, a Elaine tem uma informação muito importante para o telespectador. É isso mesmo, Fabiano. Por aqui, a gente também tem interação com o público, com você aí de todo o Brasil que está nos assistindo. Você já respondeu a enquete dessa semana? Principalmente você, produtor ou produtora de milho de todo o Brasil. Você já negociou toda a sua produção da temporada 14 e 15? É isso que nós queremos saber. E para isso, para responder, nós temos várias plataformas. Eu tenho certeza que tem uma mais próxima aí da sua região. E para entrar em contato, preste atenção nessas informações. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo, ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra, logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em três horários, sempre com você. E por aqui é hora de intervalo comercial e na volta vamos falar sobre as exportações de café em grãos, que somaram 3 milhões e 120 mil sacas durante o mês de novembro. E ainda hoje você tem destaques importantes para a produção no estado do Paraná, com relatório do Departamento de Economia Rural daquele estado, ainda hoje, aqui na Agricultura BR. A Agricultura BR de volta e agora para falar do Produto Interno Bruto Nacional. Nesta última terça-feira, como você conferiu no programa de ontem, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os dados do PIB para o terceiro trimestre. E como era esperado, apresentou recuos em todos os setores, principalmente da indústria que já vem caindo. Ela caiu ainda mais um pouco, retorna ali a níveis anteriores a 2005. Na questão da agropecuária, que é o fator principal e que interessa ao produtor rural brasileiro, o que foi apresentado ontem também trouxe recuo para o PIB da agropecuária. Entretanto, a metodologia como foi aplicada e o comparativo é sempre com o trimestre anterior. Nós enviamos um e-mail para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a respeito do assunto e a importância dessa comparação com o trimestre, o mesmo trimestre do ano passado. Porque tem trimestre que tem soja e fortalece o PIB e outros que não. De qualquer maneira, os números divulgados ontem aprontaram, por o primeiro trimestre do ano, uma alta de 3,4%, uma queda de 3,5% no segundo trimestre e 2,4% de queda nesse último terceiro trimestre do ano. E mesmo assim, fazendo um comparativo com os outros sepores, setores mesmo assim o desempenho ainda foi considerado superior. É o que a gente vai ver agora com mais detalhes na informação de Márcia Prado, direto de Brasília. No terceiro trimestre de 2015, o índice que mede as riquezas produzidas no país caiu 1,7% em relação ao período anterior. No segundo trimestre, o PIB já havia recuado 2,1%. O resultado mantém a economia brasileira em recessão. A retração é generalizada entre os setores. O PIB da indústria caiu 1,3% em relação ao segundo trimestre. O de serviços caiu 1% e o do setor agropecuário apresentou queda de 2,4%. Afetado pelo desempenho de culturas como algodão, café e cana-de-açúcar, o resultado ficou abaixo do esperado. De acordo com a Associação Brasileira do Agronegócio, a situação pode ficar ainda pior no próximo ano. É muito importante analisar agronegócio. Agronegócio é uma cadeia produtiva longa, que vem desde bens de capital, insumos modernos, passa pela agricultura, mas passa pela indústria. A indústria vem num processo terrível no Brasil. Então, no balanço de tudo, dá positivo, mas se você olhar simplesmente apenas a agropecuária, o resultado seria melhor. E a expectativa para o ano que vem? Terrível. A gente está vivendo uma certa angústia de cenário. É muito difícil imaginar que cenário teremos. Um cenário de mudanças, um cenário de continuismo. Um cenário de mudanças dá uma certa esperança. O de continuismo, que é um cenário forte, é um cenário de 2016 pior do que 2015. O câmbio, de alguma forma, salvou o agronegócio do ponto de vista de resultado, principalmente do agronegócio exportador. E aí a soja chama muita atenção, assim como o açúcar também chama, assim como carnes, enfim, esses produtos estão caminhando bem. Márcia Prado, para o SBA. Por aqui você começa a acompanhar agora os indicadores para o agronegócio brasileiro. Eu começo destacando o da pecuária de corte, a média do boi gordo praticado no Brasil nos últimos 30 dias pelo indicador boi gordo Brasil, que é uma média diária dos preços praticados nas 14 principais praças produtoras brasileiras. A gente vai acompanhar, então, como vem sendo esse sobe e desce dos preços para essa matéria-prima. E você já acompanha no seu televisor do dia 2 de novembro até o dia 1º de dezembro. E teve aí uma leve queda de 0,26%. No dia 2 de novembro, R$144,75. Ganhava mais alguns centavos no dia 10, R$144,81. No dia 17, R$145,06. Recuava um pouco mais no dia 24, voltando ao patamar de R$145,00. E também cedendo mais um pouco no dia 1º de dezembro a R$144,37. Uma queda, portanto, que chega a 0,26% nesse período analisado. Mas também fazendo um comparativo com o dia 1º de dezembro do ano passado, aí sim um ganho um pouco maior, que chega a 4,9%. Por aqui, a Agricultura BR traz agora o indicador soja Brasil, que é realizado em 10 estados brasileiros. Considera-se a mínima e a máxima diária para se chegar a uma média simples. Explicada a metodologia, eu trago o valor. R$75,23 foi o valor de fechamento desta última terça-feira. Vamos ver o que aconteceu com o indicador nos últimos 30 dias. Nós temos aqui o estudo. Em 1º de novembro, R$75,90. No dia 8, R$75,28. Na abertura da segunda quinzena, R$74,25. R$75,25 no dia 18. No dia 24, R$74,35. Agora recua mais um pouco. R$75,23. São leves recuos que aconteceram aqui para o indicador soja Brasil. Aqui entra o comparativo 18 de novembro, R$75,25. R$74,35 no dia 24. 1º de dezembro já trazia R$75,23. Aqui tem uma média abaixa, que entre o 1º de novembro e até o dia 1º de dezembro, há um recuo de 0,89%. Mas olha só o número que eu vou falar. Nos últimos 12 meses, tem uma alta de 24,2% para o indicador soja Brasil. O valor que se tinha na mesma data, por volta do dia 2 de dezembro de 2014, passava a pouco da marca de R$60,00 por saca. Portanto, uma alta bastante expressiva, acima de 24% nos últimos 12 meses. Por aqui, a gente tem o milho. O milho, diferente desses ganhos para a soja, que foram negativos para o milho, foi positivo. Chegou pouco mais de 3%, abrindo o mês de dezembro com o maior valor desde o dia 6 de janeiro de 2013, R$28,94. Mas você acompanha agora detalhadamente, nos últimos 30 dias, como vem sendo essa movimentação do dia 1º de novembro até o dia 1º de dezembro. 1º de novembro, abrindo então uma análise de R$28,03 e dali em diante, foi só aumentando o preço do milho no Brasil. Dia R$28,40, dia 8 de novembro, dia 16, 28,53. No dia 23 de novembro, 28,62. Aumentando ainda mais agora, começando o último mês de 2015, a R$28,94. Um ganho, portanto, como eu disse, de 3,23% no acumulado desses últimos 30 dias e também fazendo um comparativo com o dia 1º de dezembro de 2014, essa alta chega a 21,4% para o preço do milho praticado aqui no Brasil. O indicador Café Sul de Minas traz a média de valores para a principal região produtora de café arábica do país. E esse indicador fechou essa última terça-feira em R$500. Vamos ver o que aconteceu nos últimos 30 dias. É o que nós trazemos nesse gráfico. Nós tínhamos no 1º de novembro R$485,00 de média. No dia 11, R$485,00. Ela manteve-se assim no dia 21 de novembro para no dia 1º de dezembro termos aqui o valor de R$500,00. Portanto, em 30 dias, de 1º de novembro até 1º de dezembro, houve uma alta. E essa alta registrada foi de 3,09% para esse indicador. E olha, de acordo com os números da Secretaria de Comércio Exterior, as exportações de novembro de café totalizaram 3.120.000 sacas de 60 quilos, o número 9,09% acima do que tinha sido exportado no mesmo período de 2014. Em novembro de 2014, o volume exportado foi de 2.890.000 sacas. Portanto, o novembro de 2015 trouxe um volume maior de exportação de café de todos os tipos. Vamos conferir agora os negócios do mercado futuro. E no mercado futuro, nós vamos começar pela Bolsa Paulista, trazendo os negócios com café arábica. E nós temos aqui a posição de março, com 400 contratos negociados, a US$146,30, uma alta de 0,38%. Setembro, muito poucos contratos, apenas US$20,00 a US$146,00 a saca de 60 quilos, com uma queda de 0,21%. Bolsa Paulista, com poucos contratos, mas trazendo aqui alguma referência de preço para o mercado brasileiro. E da Bolsa Paulista, a gente segue agora para a plataforma Ice Futures em Nova Iorque, conferir também como estão as negociações para o café arábica. E a gente confere então todas as posições negociadas neste momento. E o contrato de dezembro deste ano, o de maior liquidez, é o único que vem com queda por enquanto, 0,21%. E os negócios a US$1,16 mais 90 por libra-peso. Já o contrato de março do próximo ano, aí sim todas as posições negociadas vêm em alta por enquanto, 0,41% de ganho. E os negócios a US$1,20 mais 40 por libra-peso. O contrato de maio também do próximo ano, alta de 0,40%, com os negócios a US$1,22 mais 55 por libra-peso. Da mesma forma, julho de 2016 vem com alta de 0,36% e os negócios a US$1,24 mais 60 por libra-peso na plataforma Ice Futures em Nova Iorque. Vamos trazer então a referência para o café Conilon aqui no Brasil, a referência no mercado futuro, são as negociações com café robusta na Bolsa de Londres. E é para lá que nós vamos agora, vamos conferir como é que estão os negócios. Hoje, com ligeira alta nas três posições de mais curto prazo. Janeiro vem com US$1,497 por tonelada, uma alta de 0,46% para essa posição. Março vem com US$1,523 a tonelada, alta de 0,13%. E maio, US$1,548 a tonelada, alta de 0,12% para essa posição. Assim vem os negócios na plataforma Life para o café robusta em Londres. E o Agricultura BR vai agora para um breve intervalo. Na volta, você vai acompanhar que o excesso de chuva no estado paranaense prejudicou a colheita do trigo. Bom, e com a oferta aí baixa, os valores do feijão fecharam em alta o mês de novembro. Destaque de logo mais aqui no Agricultura BR. Agricultura BR de volta. E agora para destacar uma informação que tem sido, realmente sempre está aqui em voga no Agricultura BR. Os estragos que a chuva, que o El Ninho, criou no estado do Rio Grande do Sul. Os prejuízos causados, eles fizeram com que a colheita do trigo por lá ficasse realmente extremamente pressionada. Perdeu muita qualidade, quantidade também. O trigo no estado do Rio Grande do Sul teve uma colheita tão ruim que muitos produtores resolveram desistir da cultura. A chuva também atrapalhou o cultivo, a semeadura do arroz e também da soja. A gente vai acompanhar agora mais informações aí apuradas pelo repórter Wilson Rosa e que você confere agora. Os agricultores gaúchos aproveitam a sequência de dias com sol para trabalhar nas lavouras. Mas as notícias não são animadoras. Segundo a Emater, a área plantada de arroz chega a 74% do total previsto, quando nessa época deveria estar com 88%. Portanto, o plantio segue em defasagem. Nas lavouras já implantadas, continuam os trabalhos de controle de pragas e moléstias, bem como a irrigação. Com pouca insolação este ano e temperaturas inadequadas no início da safra, as plantas se desenvolvem de maneira lenta e desuniforme. Preço médio da saca de 60 quilos, R$ 39,90. A colheita de trigo deve ser finalizada nos próximos dias e a safra 2015 ficou abaixo do razoável. As chuvas e geadas deste ano prejudicaram a produtividade e a qualidade do cereal. Resta agora ao agricultor se voltar para a safra de verão. Notícia boa para a cultura do milho, que desenvolveu bem, alcançando em 90% da área já semeada. Na soja, o plantio segue em ritmo acelerado, mas com uma pequena queda de área plantada, atingindo aí R$ 72,00 a saca. Wilson Rosa para o SBA. E a gente fala agora sobre a cultura do arroz. Hora de acompanhar o indicador CPEA para a gente ver como vem sendo um ganho de um dia para o outro, dia 1º de dezembro, em relação ao dia 30 de novembro. A gente vai acompanhar então, você já tem os valores aí no seu televisor, R$ 41,43 por saca de 50 quilos, tirando como referência o estado gaúcho, o estado do Rio Grande do Sul. No dia anterior, R$ 41,42. Temos então um ganho de 0,02% de um dia para o outro, também fazendo uma variação mensal, ou seja, no início desse mês de dezembro, então a variação positiva de 0,02% em relação ao final do mês de novembro. Começando então o mês de dezembro a R$ 41,43. Por aqui, hora de mais cotações, dessa vez para arroz beneficiado lá no estado gaúcho. Por aqui, o Agricultura BR traz os destaques para o mercado internacional do trigo. Vamos conferir agora como opera o cereal na Bolsa de Chicago. Nós temos aqui trigo em Chicago recuando nesta quarta-feira. Posição de dezembro, no mais curto prazo, a R$ 4,52, mais 75 por bushel. Você tem aqui uma queda de 0,82%. Março, a R$ 4,68, mais 25 por bushel, queda de 0,68%. Maio, R$ 4,75 o bushel, recuando 0,78%. E julho, a R$ 4,83 por bushel, uma queda de 0,77% para esta posição. Então, trigo em recuo na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Por aqui, a gente continua falando sobre o trigo, mas vamos para o indicador CPI. É um indicativo em relação ao dia anterior para a gente comparar de quanto vem sendo esse ganho. Você acompanha agora comigo os valores. Veja que para o dia 1º de dezembro, o valor chegando, portanto, a R$ 719,19 por tonelada, tomando como referência o estado do Paraná. Veja que foi uma queda em relação à data do dia 30 de novembro, quando estava R$ 731,16 por tonelada. Temos, portanto, então, uma queda que chega a 1,64% e da mesma forma, fazendo esse comparativo com a variação mensal, também como estamos no primeiro dia do mês de dezembro, a variação que chega é uma queda de 1,64%. Ainda falando sobre trigo, a gente acabou de acompanhar a matéria do Wilson Rosa falando da chuva, que estragou, que atrapalhou bastante os trabalhos no campo, lá no estado do Rio Grande do Sul. E olha, no Paraná não foi diferente, não. O produtor já estava sabendo desse resultado e o Departamento de Economia Rural, lá do estado do Paraná, o Deral, também informou nesta semana os resultados para a produtividade. E, claro, o produtor já está sentindo na pele os efeitos do excesso de chuva. Até o dia 30, 99% da área plantada foi colhida e, claro, em condições nada muito favoráveis. Deste total, cerca de 46% encontram-se em condições médias, cerca de 49% em condições ruins, sendo que apenas 5% em boas condições. Isso para o trigo no estado do Paraná. O quadro Agroações desta quarta-feira, uma parceria da Rural Business com o Agricultura BR, traz em destaque a Ouro Fino. A Ouro Fino que teve uma abertura de capital recente. Ontem apresentava uma queda, mas veja só, desde a sua abertura, desde quando abriu o capital, colocou as ações no mercado, a Ouro Fino teve uma alta de quase 19% no valor das suas ações. É o que nós vamos ver já já. Mas antes, vamos ver como é que estão operando as ações da Ouro Fino aqui no Brasil. Bolsa Paulista, o pessoal da BMF manda para nós aqui os valores. Nós temos hoje as ações da Ouro Fino com recuo de 0,48%, negociada a R$ 32,70. Abriu a R$ 32,83, teve o valor máximo que foi esse mesmo, da abertura, e está agora no menor valor de negociação no dia. Portanto, as ações da Ouro Fino, negociadas sobre a sigla OFSA3, neste momento, vem com ligeira queda de quase 0,5%. Entretanto, o que chama a atenção da Ouro Fino é que as ações da Ouro Fino acumularam uma alta de 18,8% desde a sua abertura. E a Ouro Fino estreou no pregão da Bovespa no dia 21 de outubro, negociada sobre a sigla que você viu aí, e a companhia registra, se considerar apenas nos últimos 12 meses, uma alta de 7,04%. Portanto, no acumulado de um ano, alta de 7%, desde quando abriu o mercado, quase 19% de alta para as ações da Ouro Fino. E por aqui, a informação vai para a pecuária de corte. Olha, foi concluído no porto de Itaqui, localizado em São Luís do Maranhão, o primeiro embarque de bois vivos da história. O porto vem sendo alternativa desde aquele acidente que aconteceu no porto de Vila do Conde, quando 5 mil animais foram perdidos em um acidente onde o navio tombou. O embarque de Itaqui também, também contou com o embarque de exatos 5 mil animais com destino à Venezuela. O embarque pelo porto de Vila do Conde, no município de Barca Arena, no Pará, ainda continua interditado por conta do acidente. E segundo informações de mercado Minerva, a Minerva ainda tem mais 95 mil animais para embarcar até o fim deste ano de 2015. Por aqui, a gente acompanha a cotação do mercado da pecuária de corte. Minerva ainda tem mais 95 mil animais para embarcar E olha, durante a edição de hoje, o repórter Wilson Rosa já trouxe informações importantes a respeito dos efeitos climáticos do El Ninho sobre a produção no estado do Rio Grande do Sul, em especial para o trigo, soja e arroz. As perdas são grandes e há atraso no cultivo de soja e arroz também. São culturas prejudicadas. O trigo foi totalmente arrasado por conta dessas fortes chuvas. Mas essas fortes chuvas atingem também a pequena produção e neste momento a tábua de salvação, a esperança desse pequeno produtor gaúcho são recursos que podem chegar do BNDES. Quem explica é o Wilson Rosa. O Rio Grande do Sul possui 400 mil propriedades rurais. 86% são pequenos estabelecimentos com base familiar e muitos enfrentando dificuldades para bancar os custos de produção e se manter no campo. Para auxiliar esses agricultores familiares, o BNDES anunciou a liberação de 25 milhões de reais. recursos que serão repassados através do Fundo Estadual de Apoio aos Pequenos Estabelecimentos Rurais, o FEAPER. A intenção é auxiliar esses agricultores dando melhores condições de vida, investindo na logística, no beneficiamento do produto e também na adoção de novas tecnologias. Wilson Rosa para o SBA. Por aqui a gente faz agora novamente essa interação com você, público de todo o Brasil. Você já respondeu a enquete da semana? Ela é direcionada especificamente aos produtores de milho. Se você é produtor de milho, responde para a gente nossa enquete. Você já negociou toda a sua produção da temporada 14, 15? É isso que nós queremos saber. Se você não sabe como responder para a gente, presta atenção que nós temos várias plataformas de acesso e você aprende agora como entrar em contato conosco nesse VT. Você que acompanha o Agricultura BR aqui no Canal do Boi agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo, ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em três horários, sempre com você. O Agricultura BR vai agora para um breve intervalo e na volta você vai acompanhar o preço do feijão que durante o mês de novembro teve alta por conta da baixa oferta. Você vai conferir também a previsão do tempo para as áreas produtoras de café no Brasil. Assuntos de logo mais do Agricultura BR. Agricultura BR de volta. Se você chegou agora, seja bem-vindo. Os destaques agora são para o mercado do algodão. E o algodão a gente vai acompanhar agora o indicador CPEA. E os números apresentaram queda em relação ao dia 30 ontem. A gente vai acompanhar quanto vem sendo esse valor para a pluma do algodão como referência ao indicador CPEA. E o valor chegando a R$ 2,25 mais 2 por libra-peso. Acompanhe que no dia 30 esse valor era de R$ 2,25 mais 10. Portanto, uma queda de um dia para o outro chegando a 0,04%. E com isso, já que estamos no primeiro dia, em comparação com a data mensal, uma queda também, variação mensal de 0,04 negativo para a pluma do algodão. E já que nós estamos falando no algodão, a gente vai acompanhar agora a cotação para a pluma. A agricultura BR traz agora em destaque o mercado internacional do milho. E você vai acompanhar comigo o que acontece com os negócios em Chicago. Desde cedo, eles vinham recuando depois de dois pregões consecutivos em alta. É o que nós vamos conferir agora. A queda continua, ela gira em torno de 0,5%. Posição de dezembro, de mais curto prazo, perde 0,61%, a R$ 3,64 mais 75 por bushel. Março vai perdendo 0,66% do valor, sendo negociado a R$ 3,71 mais 25 por bushel. Maio cai 0,59% e é negociada a R$ 3,77 por bushel. Enquanto a posição de julho é negociada a R$ 3,82 mais 50 por bushel, uma queda de 0,52% para essa posição, posição de julho. Assim vem os negócios com o milho, como eu disse, depois de dois pregões consecutivos, vem queda. Milho que teve números apresentados de vendas e exportações na sexta-feira que não foram muito animadores. Foi o pior, pior semana de vendas dos últimos dois anos para o cereal nos Estados Unidos. Consequentemente, teve também poucos embarques. O relatório de inspeções apresentados na segunda-feira também traziam um baixo volume. Vamos conferir agora outros fundamentos para esse importante mercado. Lembrando que os Estados Unidos são os maiores produtores de milho do mundo. São também o maior consumidor de milho do planeta e tem no seu negócio ali uma influência muito forte e impacto do que acontece com o petróleo negociado na Bolsa de Nova York, que oscila muito e quando vem queda acaba pressionando o milho. Nós temos aqui a Bolsa de Chicago e você observa o seguinte, aqui são valores que são médias para o contrato negociado. Da sua abertura até a sua expiração para o contrato de março de 2016, durante o mês de novembro. Então nós tivemos aqui entre 2 de novembro e 30 de novembro um recuo no valor desse contrato na ordem de 3,37%. O valor de abertura foi de 3 dólares e 85 centos por bushel. Esse valor só caiu e fechou o mês de novembro a 3 dólares e 72 centos por bushel. O valor bem baixo, quase 30 centos de dólar abaixo da marca de 4 dólares o bushel, que é uma marca importante para o produtor norte-americano. Dando continuidade aqui aos números, nós temos agora sim uma média dos últimos anos para o primeiro contrato da sua abertura até a sua expiração durante o mês de novembro. E fica muito claro aqui que a situação de 2014 era ruim, mas em 2015 o mês de novembro conseguiu ser pior. E 2015 tem o menor valor em 9 anos para o milho. A melhor situação aqui aconteceu em 2012, foi justamente o ano em que os americanos enfrentaram uma seca forte. E aqui a situação para 2014 e 2015 são de valores abaixo da marca de 4 dólares por bushel, média para 2015 em 3 dólares 81 centos por bushel. Nós temos mais uma análise gráfica, vamos trazer aqui o acompanhamento, o pessoal está informando que não, mas de qualquer maneira você confere aqui os destaques em relação ao milho. O resumo dessa situação é a pressão que o mercado conseguiu colocar sobre o milho. Sofreu essa pressão por conta da conclusão de colheita, uma colheita cheia nos Estados Unidos, também um dólar bastante elevado, oscilações com valor de petróleo, produtores tentando colocar milho à venda. Todo esse emaranhado e esses argumentos fazem com que o milho tenha todo esse recuo durante o último mês. E da Bolsa de Chicago a gente vem aqui para a Bolsa Paulista acompanhar também as negociações para o milho na BMF Bovespa. E a gente observa já essa negociação aí na sua tela. Veja que o contrato de janeiro já do próximo ano é o que vem com o maior número de contratos negociados, 2.910 contratos com os negócios a R$ 36,05 a saca. Vem com uma alta de 0,59%. O contrato de março do próximo ano, R$ 36,70 a saca e ele vem com uma queda de 0,08%. Uma queda pequena, mas uma queda neste momento. O contrato de setembro também vem com 130 contratos negociados a R$ 34,67, uma variação positiva de 0,35%. Ainda falando em milho, a gente vai acompanhar então a cotação no mercado físico brasileiro do milho no estado do Paraná. Agora, vamos lá. A Cotação no mercado físico brasileiro do milho, a gente vai acompanhar então a cotação no mercado físico brasileiro do milho no estado do Paraná. Agora, uma informação também fornecida pelo Departamento de Economia Rural do estado paranaense nessa semana, que também já foi concluído no estado do Paraná o milho primeira safra, com a qualidade das lavouras em 94% em boas condições. Deste total, 66% foi em desenvolvimento vegetativo e cerca de 20% com floração. Bom, por aqui a gente continua falando sobre o estado do Paraná, porque esses foram os números do Deral, no acompanhamento de lavoura. Mas esse excesso de chuvas que acontece no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, acontece também sobre o estado do Paraná. E essas lavouras que estão em boas condições, elas têm perdido percentual durante as últimas semanas. Isso acontece por conta do excesso de chuva, muitas vezes o solo acaba ficando encharcado e aí a lavoura, no caso o milho, também perde um pouco de qualidade. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira, como é que fica a previsão do tempo para o sul do país, em especial no estado do Paraná, que também tem enfrentado fortes chuvas. Nadiara? Tem previsão de mais chuva para o Paraná nesses próximos dias. Principalmente nesses próximos cinco dias, altos volumes de água devem atingir grande parte do estado. A faixa leste do estado é que deve receber maiores volumes de água, deve chover mais de 130 milímetros. E nas demais regiões, 50 até 70 milímetros. E esse excesso de água mantém o solo encharcado para o bom desenvolvimento das lavouras, mas em alguns casos traz também transtornos, dificulta os trabalhos no campo. E principalmente também falta luminosidade, períodos de sol para o bom desenvolvimento das lavouras de milho. Para o próximo período, a previsão de diminuição das chuvas entre 7 e 11 de dezembro, teremos ainda chuvas significativas aqui no sudoeste, extremo oeste com até 30 milímetros. Mas nas demais áreas, de uma forma geral, o volume de água será baixo, em torno de 15 milímetros, indicando que é uma chuva mais isolada, de curta duração, deve ocorrer alternada com bons períodos de sol, então que deve ajudar aí no desenvolvimento das lavouras. No próximo período, entre 12 e 16 de dezembro, mais uma vez a chuva ganha intensidade, com volumes que devem passar de até 70 milímetros nas áreas mais atingidas. Então, dezembro promete ser um mês aí com alguns períodos de chuva forte, e essa chuva forte pode trazer transtornos aí para a agricultura e também para as lavouras de milho. Aproveitando que nós estamos falando sobre milho, para os outros produtores das outras regiões brasileiras também, as condições climáticas são mais favoráveis? Olha, no Sudeste e no Centro-Oeste, as chuvas têm sido mais irregulares. No estado de São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, o solo está mais encharcado, então as condições para o desenvolvimento e plantio são melhores, mas em grande parte aqui do interior de Minas, principalmente Norte, Mineiro e Estado de Goiás, e grande parte aqui do Centro-Oeste do Brasil, as chuvas têm sido irregulares. Principalmente, então, Goiás, Norte de Minas, estão em situação mais crítica, falta chuva em algumas áreas e, por enquanto, ainda é dificultado aí o trabalho no campo, plantio e também desenvolvimento do milho. Como a gente já falou também anteriormente, na região do Matopiba, também falta chuva para encharcar o solo para poder plantar milho nesta região. Então, nas demais áreas, principalmente na metade norte do Brasil, chuvas ainda irregulares nesses próximos dias, o que não deve encharcar o solo e dar boas condições de umidade. No próximo período, entre 7 e 11 de dezembro, a situação não vai mudar muito. Chuva forte, mas aqui sobre a região sul, partes do sudeste, mas em grande parte do interior do Brasil e também região do Matopiba, chuvas irregulares, na forma de pancadas isoladas e com baixos volumes de água. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigada, Nadiara. Daqui a pouco ela volta com informações para outras regiões brasileiras. Bom, por aqui você confere cotações de mercado para o milho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O destaque agora é o feijão e com baixa oferta, o feijão teve alta durante o mês de novembro. Números apurados apontam que a redução na produtividade das lavouras de feijão no estado de São Paulo vem impactando os preços do grão. O feijão carioca já valorizou aproximadamente 41% no mês se comparado aos preços praticados durante o mês de outubro. Há relatos também de feijão negociado a R$ 240,00 a saca. A chuva é o motivo deste desabastecimento. Segundo a consultoria Safras e Mercado, o excesso de umidade está prejudicando a qualidade do grão e também a produtividade. Por isso, a estimativa é que a produção total da safra paulista não ultrapasse um milhão e meio de sacas, sendo que metade já foi colhida e também negociada. Por falar em feijão, a gente acompanha a cotação do feijão preto no estado do Paraná. A agricultura BR aproveita para agradecer a participação do público nesta edição de quarta-feira. Você sabe que você pode participar pelo Twitter, pelo e-mail e, claro, pelo WhatsApp. O número está na tela, 6796562266. E agora, um abraço para o pessoal que entrou em contato nesse bloco. Gelson de Lara, de Flor da Serra do Sul, no estado do Paraná. Rogério de Avelino Lopes, no estado do Piauí. João Paulo de Sorriso, no estado do Mato Grosso. E Matheus Lemes, de Peixe, no estado do Tocantins. Um abraço a todos. Obrigado pela sua audiência. Por aqui é hora de intervalo comercial e, na volta, você vai acompanhar o mercado futuro da soja e do trigo e também tem previsão de tempo para as áreas produtoras de café. Não saia daí, a gente volta já já. A agricultura BR está de volta e agora, para trazer em destaque o valor bruto de produção. E o valor bruto de produção do ano de 2015 atingiu R$ 487,9 bilhões. É o mais alto da série histórica que foi iniciada em 1989. E para saber mais informações sobre o valor bruto da produção lá no estado mineiro, a gente vai agora conferir a reportagem de Érica Machado. De acordo com os dados apurados no mês de outubro pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do total, as lavouras representam 311 bilhões e 800 milhões de reais. Já a pecuária, 176 bilhões e 100 milhões de reais. Apesar do resultado favorável, o grupo de lavouras que sustentou o VBP não é grande. Assinala a Coordenação Geral de Estudos e Análises da SPA. Os maiores aumentos do indicador ocorreram nas culturas de cebola com 167%, mamona com 95,1%, pimenta do reino com 74,6%, soja com 5,7%, milho com 4,9% e algodão com 2,8%. Os elevados volumes de produção de milho e soja tiveram maior contribuição no elevado VBP deste ano. No ranking por regiões do indicador, o Sul mantém a liderança, com o VBP em 2015 de 163 bilhões e 300 milhões de reais. Em seguida, aparecem o Centro-Oeste com 127 bilhões e 200 milhões, Sudeste com 117 bilhões e 400 milhões, Nordeste com 44 bilhões e 600 milhões e Norte com 27 bilhões e 400 milhões de reais. O prognóstico preliminar da SPA mostra que o VBP de 2016 poderá atingir 488 bilhões e 600 milhões, cerca de 0,3% maior que 2015, baseada nos dados divulgados recentemente pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, a Coordenação Geral de Estudos e Análises observa que há uma tendência de redução na produção de milho total, especialmente na primeira safra e de acréscimo da colheita de soja em 2016. Érica Machado para o SBA. E o assunto agora é a previsão do tempo e a previsão do tempo para as áreas produtoras de café, onde as chuvas têm atingido bastante, principalmente os estados do Paraná e também o Sudeste. A gente vai ver então com a Nadiara Pereira como fica a previsão do tempo nos próximos dias. Nadiara, a previsão então para as áreas produtoras de café são melhores ou a chuva castiga? Olha, previsões boas para o café, porque as chuvas que têm atingido o Sul e também o Sudeste têm sido benéficas, têm mantido a umidade do solo bastante elevada, principalmente entre Paraná, São Paulo e Sul de Minas Gerais. E agora, nesses próximos dias, tem previsão ainda para chuva, principalmente entre Minas e Espírito Santo, em algumas áreas que ainda estavam com déficit hídrico, tem previsão de maiores volumes de água, que ajudam a aumentar a umidade do solo, então, sobre o Espírito Santo e também algumas áreas de Minas Gerais. Agora, para esses próximos cinco dias, tem previsão de altos volumes de água aqui entre o Sul e Sudeste. No interior de Minas Gerais estão previstos maiores volumes, que chegam até 70 milímetros nesses próximos cinco dias. No próximo período, entre 7 e 11 de dezembro, a chuva diminui um pouco sobre o interior das duas regiões, só que ela ainda vem de forma generalizada. Em relação ao que vem ocorrendo nesta primeira semana do mês de dezembro, o volume será um pouco menor, variando entre 30 e 50 milímetros nas áreas mais atingidas, mas é uma chuva aí que deve garantir boas condições de umidade, principalmente aqui sobre o norte de São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, e também nas áreas aqui de divisa de Minas, com o Espírito Santo. E essa condição deve se repetir, pelo menos aí, em toda essa primeira quinzena do mês de dezembro, até o dia 16 agora do mês. Tem previsão de chuva generalizada aqui sobre o Sul e Sudeste. No estado do Paraná, chuva em excesso pode trazer alguns problemas, principalmente para os cuidados com as lavouras. E no Sudeste, ainda previsão de bons volumes de água, variando de 30 a 50 milímetros, aqui em São Paulo, Sul de Minas, e também tem previsão de uma chuva um pouco mais isolada no estado do Espírito Santo. Hoje eu fico por aqui, mas amanhã a gente volta com mais previsão do tempo na Agricultura BR. Até lá! Muito obrigada, Nadia, pela sua participação. Por aqui o assunto continua sendo o café, mas a gente vai ver então o indicador CPEA, para ver como vem sendo os valores para o café arábico e também com o nilon, do dia 1º de dezembro para o dia 30 de novembro. E é o que a gente acompanha agora, começando com o café arábico, o indicador CPEA, que a gente já observa os valores, lembrando que é por saca de 60 quilos, e é o 1º de dezembro, marcando R$ 463,61 por saca de 60 quilos. Uma queda de 0,41% em relação ao dia anterior, quando marcava R$ 465,53 o quilo. Chegando, portanto, a uma variação também, uma queda mensal da variação, começando esse mês de dezembro, uma variação negativa de 0,41%. E queda também para o indicador CPEA, dessa vez para o café Conilon, e a gente vai observar de quanto foram esses valores. Veja que o 1º de dezembro, R$ 375,47, a saca de 60 quilos. No dia anterior, R$ 375,88, portanto, uma queda ainda menor que o café arábica, mas uma queda que chega a 0,11% e também essa variação mensal, uma queda também de 0,11% para o café Conilon, números apurados então pelo CPEA. Falando em café, hora de conferir mais cotações para o café, dessa vez no estado do Espírito Santo. Hoje são um dia de números em queda para soja, milho e trigo lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, vamos fazer o nosso último acompanhamento com trigo. E o trigo vinha em queda, essa queda continua e agora está um pouco mais expressiva. Posição de dezembro, perde 0,60%, a R$ 4,53, mais 75 por bushel. Março cai 0,79%, negociado a R$ 4,67, mais 75 por bushel. Maio é negociado a R$ 4,75 por bushel, queda de 0,88%. E julho, R$ 4,82, mais 75 por bushel, um recuo de 0,82% para essa posição. Ainda falando sobre o mercado futuro, acabamos de conferir o trigo, a gente vai conferir agora o milho, como estão as negociações na Bolsa de Chicago. É isso que a gente observa agora, todas as posições negociadas também vindo em queda, como Fabiana acabou de reforçar. Veja que o contrato de dezembro deste ano, de maior liquidez até o momento, variação negativa de 0,40%, os negócios a R$ 3,65, mais 50 por bushel. Variação também negativa, acabando de mudar 0,40%, o contrato de março do próximo ano, R$ 3,72, mais 50 por bushel. O contrato de maio também do próximo ano, vem com uma queda de 0,26%, e os negócios a R$ 3,78, mais 25 por bushel. Também da mesma forma, o contrato de julho do próximo ano, queda de 0,26%, os negócios a R$ 3,83, mais 50 por bushel, mas ainda assim abaixo de R$ 4,00 por bushel na Bolsa de Chicago para o milho nesta quarta-feira. Por aqui a hora de mais cotação de mercado, dessa vez para o milho. Veja! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agricultura BR chegando na reta final desta segunda edição de quarta-feira, ao vivo para todo o país, também para países da América do Sul. Obrigado pela sua audiência, o pessoal que acompanha no Paraguai, na Argentina, na Colômbia também, obrigado pela participação de vocês. Bom, por aqui nós vamos voltar a trazer as informações da soja e o que influencia a soja, começando pelo dólar, e o dólar vem em queda nesta quarta-feira negociada aqui no Brasil. Você tem agora as negociações do dólar comigo, vem em leve recuo, recuo de 0,23%, o que traz o dólar para baixo de R$ 3,85. Agora cravou em R$ 3,85 com queda de 0,15%, R$ 3,85, R$ 3,84, mais 9. O dólar oscila um pouco, mas oscila acima da casa de R$ 3,80. Essa é uma marca importante para o produtor brasileiro, em especial, claro, o produtor que trabalha com produto de exportação, como o soja. E é o dólar que traz o principal impacto agora sobre esses números. Em relação à soja, nós tivemos nos últimos dois pregões, especialmente no dia de ontem, a soja lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, tendo posições subindo e sendo negociadas acima de R$ 9,00 por bushel. Hoje, apresenta recuo. É o que nós vamos acompanhar agora. Temos agora a soja com o quadro atualizado. E você observa que a soja vem praticamente dentro da estabilidade. A posição de janeiro é negociada a R$ 8,88, mais 25 por bushel. Uma queda de 0,11%. Março de 2016, praticamente estável, recuo de 0,08%, a R$ 8,90, mais 75 por bushel. Maio vem com R$ 8,96, mais 75 por bushel. Uma ligeira queda de 0,02%. Soja reage no momento, começa a diminuir as perdas, as posições. E julho é negociada a R$ 9,3, mais 25 por bushel, um recuo de 0,02%, o que deixa estável em relação ao fechamento do dia de ontem. Observe a penúltima coluna da sua esquerda para a direita, que soja hoje, nas quatro posições de mais curto prazo, já foram negociadas em valores bem mais elevados hoje. Inclusive, hoje, na abertura dos negócios, na parte da manhã, nós tínhamos soja operando em alta no dia de hoje. Começou a queda e agora começa, de certo modo, a exibir alguma recuperação. Na terceira edição, eu trago as informações. Hoje tem leilão aqui no canal do Boi, mas tendo a oportunidade, trago as informações também do acompanhamento do mercado da soja lá nos Estados Unidos. Por aqui, nós vamos continuar falando de soja, soja norte-americana, mas agora mostrando também um balanço do que aconteceu no mês de novembro em relação aos valores praticados. É o que você acompanha comigo. Nós temos aqui a primeira análise gráfica sendo apresentada. Você tem aqui o mês de novembro e o que aconteceu nesse último mês. E sempre lembrando que aqui é o contrato de janeiro de 2016, da abertura até a expiração durante o mês passado. E os negócios apresentaram alta de 0,26%. O valor de abertura foi de US$ 8,79 por bucha no dia 2 de novembro. Nos Estados Unidos não era feriado. Você observa que ele apresentou recuo, rasou até US$ 8,58 logo na abertura da segunda quinzena do mês, mas depois começou uma recuperação e acabou fechando o mês a US$ 8,81 por bucha, falando da posição de janeiro negociada no mês passado. Dando sequência, nós temos mais uma análise gráfica. Essa análise gráfica aqui mostra a média do mês de novembro, do primeiro contrato aberto até a sua expiração nos últimos anos. E você observa aqui que de longe o 2015 tem os menores valores. US$ 8,68 por bucha é um valor mais baixo do ano passado. O ano passado eram US$ 10,32. Já não era visto com bons olhos, era um número mais apertado, mais baixo. Mas 2015 ainda trouxe valores menores ainda para esse primeiro contrato aberto durante o mês de novembro. 2015 tem, no mês de novembro, o menor valor praticado dos últimos nove anos na Bolsa de Chicago. Já a última análise gráfica traz uma nova situação. Essa situação aqui é a média do quarto trimestre do ano. E a média do quarto trimestre para novembro já traz um pouco mais de informação, porque já segura outubro e novembro junto, só mês de dezembro fora. Então você tem aqui os últimos números de 2006 até 2015, mostrando também que se for comparado com trimestre e não por mês, o quarto trimestre de 2015 também tem a menor média de valores. Até então você tinha 2008 com 9 dólares por bucho, era o menor, 2008, o menor valor negociado, eram 9 dólares por bucho, agora conseguiu 2015, tem um valor menor ainda. Valor menor do que esse só em 2006, quando o bucho da soja na média do trimestre, do quarto trimestre, chegou a ser de 6 dólares e 40 centos por bucho, bem baixo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Você que acompanha o Agricultura BR aqui no canal do Boi, agora tem outros motivos para ficar ligado. Acesse sba1.com, o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Entre no blog do Agricultura BR. Aqui você encontra reportagens, entrevistas e artigos do programa, além das últimas do Twitter e Instagram. No blog, você ainda tem o caminho para entrar no Twitter, seguir e receber as últimas informações do agronegócio brasileiro. Tem o Instagram também, com fotos dos bastidores do programa e as reportagens por todo o país. E tem mais. Se você perder a segunda edição ao vivo, ao meio-dia, entre no link e veja o programa na íntegra logo após o seu encerramento. Quer falar com a equipe em tempo real? Então, mande uma mensagem pelo WhatsApp no número 6796562266. Agricultura BR, de segunda a sexta-feira, em três horários, sempre com você. E olha, se você perdeu essa segunda edição, não tem problema. Você pode entrar através do nosso blog, tem o site no portal do sba1.com e lá você encontra, então, na íntegra, todo o nosso programa e assim tirar a sua dúvida. Por aqui você fica com o que foi destaque nesta quarta-feira. O destaque é que, de acordo com o Deral, o estado do Paraná já concluiu 94% da semeadura de soja. E as exportações de café em grão tiveram aí um aumento de 3.120.000 sacas durante o mês de novembro. Durante os destaques da previsão do tempo, aqui no Agricultura BR, segunda edição, desta quarta-feira, quem está no Mato Piba sabe que a condição climática continua complicada e no sul do país, em especial no Paraná, as chuvas vão continuar fortes. E também conferiu que o IBGE divulgou números para o PIB do agronegócio brasileiro e teve queda nesse terceiro trimestre. E com isso nós vamos ficando por aqui para você. Uma ótima manhã, a gente volta à terceira edição com muito mais informação, porque este é o Agricultura BR. A inteligência, a transparência do agronegócio sempre com você. A todos, uma ótima tarde. Hoje nós temos evento, tem leilão aqui no canal do Boi, mas tendo oportunidade nós voltamos com mais informações ou amanhã na primeira edição ou aqui na segunda edição ao vivo para todo o Brasil. A todos, uma ótima tarde e até lá.